Olá para você que assiste a Rede Vida. Com a saída de Joaquim Barbosa da sucessão presidencial, os partidos começaram a acelerar as conversas por alianças para ver se conseguem conter a subida de Jair Bolsonaro do PSL. O ex-capitão continua com cerca de 20% nas pesquisas pré-eleitorais e, por isso, os outros partidos, tanto a esquerda quanto a direita, começam a conversar entre si. Ontem, Geraldo Alckmin procurou Rodrigo Maia, do Democratas, presidente da Câmara, que é pré-candidato a presidente da República. Ciro Gomes, por sua vez, hoje se reuniu com Manuela Dávila, do PCdoB. Ou seja, estão todos em busca de ampliar suas forças eleitorais. Aqui no Palácio do Planalto é que o jogo continua travado. O presidente Michel Temer já disse a alguns aliados que não irá disputar a presidência da República, mas, como eu disse aqui ontem, para o grande público ele ainda é candidato. Mas, dentro do PMDB, o jogo vai ficar mesmo entre Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, que continua como pré-candidato ou o nenhum, ou seja, não ter candidato e priorizar as alianças estaduais. Nós vamos acompanhar todo esse jogo aqui em Brasília e contar para você aqui, na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.